O líder do governo do Congresso, o senador Fimentel, me disse que iria promover obstrução da matéria aqui no Senado, não votaria, porque o governo ficou de mandar uma alternativa a esse projeto do senador Monsarino, que cria regras para a criação de municípios. Aliás, regras bastante restritivas. E me disse o senador Fimentel que haveria um projeto com regras ainda mais restritivas. Eu vou esperar. Agora eu quero registrar o seguinte, essa sessão do Congresso, que esse projeto era para ser votado, ocorreu há três semanas. Só agora, na hora da votação, o governo disse que tem um projeto novo. Quer dizer, essa é a técnica do governo Dilma. A quer adiar a votação? Vamos adiar. O problema é que vão se acumulando os vetos. Daqui a pouco já estamos outra vez com 3 mil vetos para serem votados, porque na semana passada eram 4 vetos, na sessão passada eram 4 vetos, agora já são 12. Se jogarem mais para frente, no próximo mês, vão ser 24 ou 30, sei lá quanto. Entendeu? Então, vai se reproduzindo, por conta da inépcia do governo Dilma, vai se reproduzindo uma situação de paralisia do Congresso Nacional.